Sereia de amor Ritinha é como uma sereia que fascina os homens com seus encantos Tão bom viver feito sereia, tão bonito Conquistou o coração de Zeca Espere o nosso casamento, espere Só falta um mês E virou de cabeça pra baixo a vida de Rui Assim que o sol cair, eu tô lá na beira do rio te esperando Mas esse jogo de sedução vai acabar dando início a uma grande rivalidade Uma égua Oh, que isso? Tá louco? Solta Traíra Sereia Próxima segunda, a nova novela das nove A Força do Querer